No mar, seja Deus Como eu disse Nós vamos pregar uma palavra De Deus E eu quero pregar essa palavra Júlio com os irmãos E vai ser algo Para você ficar acordado e prestar atenção Amém? Eu quero contar a história hoje Hoje vocês vão ouvir uma história Não é longa E é uma bênção Amém? Glória a Deus Abra sua Bíblia Em 2 Coríntios Capítulo 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Louvado seja Deus 2 Coríntios Versículo 17 Antes de ser pastor Eu também cuidei de adolescentes e juniores E eu sempre gostei Quando eu cheguei aqui nessa igreja A gente sempre fazia culto com as crianças E a gente sempre trabalhava com fantoche E depois eu deixei isso Porque Deus vai nos aperfeiçoando A gente vai aprendendo Mas eu sempre gostei De contar histórias Para as nossas crianças Através da palavra de Deus E nessa manhã Nós vamos falar sobre Coração Né? A palavra de Deus diz assim Todos acharam? Ficam amém? Amém! Diz que não acharam amanhã Em escola bíblica dominical Está escrito assim Apóstolo Paulo dizendo Assim Que se alguém está em Cristo Repita comigo Assim Assim Que se alguém está em Cristo Que se alguém está em Cristo Nova criatura é Nova criatura é E as coisas velhas E as coisas velhas Já passaram Já passaram E eis que tudo Eis que tudo Se faz Se faz Se faz Se faz Se faz novo Né? Apóstolo Paulo diz aqui Que assim Se alguém está em Cristo O que é estar em Cristo? Estar em Cristo É você aceitar Jesus Primeiro passo Aceitar Jesus Firme nas propostas do Senhor Como nós estamos aqui Este ano Hoje Essa consagração Já é a terceira Nós tivemos uma em fevereiro Uma Não Tivemos uma antes De fevereiro Né? O ano passado Começamos o ano passado Fevereiro Tivemos uma E agora outra E mais Temos mais duas Até o final do ano Né? É isso? Então Para nós Estarmos em Cristo E sermos nova criatura Nós precisamos Estar na presença De quem? Do Senhor Do Senhor Né? E aí sim Ele fala Quem está Quem está em Cristo O que que ele é? Nova Criatura O que que é nova criatura? Quem sabe quem é ser nova criatura aqui? Nova criatura É uma pessoa Quem? Que mentia E não mente? Mais Que falava Fazia fofoca E não faz? Mais Que jogava a perna No amiguinho Que já não joga? Mais Aí sim E olha E as coisas velhas Já passaram Ninguém gosta de coisa velha Quem gosta de coisa velha aqui? Né? Só o pastor Willian Que tem um montão de coisa Lá na casa dele Que é tudo bem Mas Não é de jogar fora Mas é coisa que a gente Vai Né? Que um dia eu falo Um dia vai usar Eu falo assim Para minha esposa Um dia eu vou usar Ih, não é que eu uso mesmo? É Eu já falei Que se eu pudesse Eu teria duas casas Né? Uma casa para morar E uma casa para mim Guardar minhas tranqueiras E Mas assim As coisas velhas aqui É aquilo tudo de mal Que nós fazíamos E hoje nós não faz Quem mentia aqui Levanta a mão Nossa Ninguém Já está sendo Constante Quem está mentindo? Quem Quem mentia Quem mentia Levanta a mão Ah não Não acredito Que tem gente Que não mentia Quem mentia Quem mentia Pode levantar a mão Estou vendo a gente Assim Dedinho Dedinho Eu falei Mão Dedinho Mão Né? Já não mente mais Quem enganava a mãe Já não entenda mais Ah mãe Ah mãe eu vou ali na casa Da Maria Joaninha Mas Aí não vai na casa Da Maria Joaninha E vai Bater Perninha Né? E nessa manhã Eu quero contar a história De um menino Chamado Zé Coração Zé Coração Mas Para mim contar essa história Eu preciso de voluntário Tá? Voluntário Não falei que eu ia precisar de voluntário Pessoas Para me ajudar Eu vou escolher aqui Alguém Duas pessoas Né? Duas pessoas Um vai se chamar Zé Coração E outro vai se chamar Eduardo É Eduardo Tem que ser menino Para vocês entenderem a história Tá? Tem que ser menino Vem cá Michel Vem cá Maicon Tá dormindo Maicon? Vem cá Maicon O Maicon vai ser o Zé Coração Vem Zé Vem cá Maquinha Vem cá Kaon então Vem cá O Kaon vai ser o Zé Coração O coração do Zé Que é bem grande Fica aqui Tá? O Zé Coração Nós vamos conhecer o Zé Coração Dois vezes hoje Né? Mas Cadu Eduardo? Vem Cadu 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 pega a Bíblia Cadu Você é o Zé Eduardo Com a Bíblia Você vai ficar aqui Tá? Bom Nessa história Começa a ser assim O Zé Coração Eu vou separar aqui Para não bagunçar o negócio Pera aí Eu vou separar aqui Eu devia ter separado hoje Né? 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 Né pastor? Glória a Deus Fala a Deus Fala a Deus Ó Não precisa xingar Não é? Aleluia Olha só O Zé Coração Segura aí Levanta a folhinha Para todo mundo ver Ele é bravo Ele é bravo, né? Nossa Esse é o Zé Coração Né? Você sabe Sabe por que ele chama Zé Coração? Coração Hein? Zé Coração Ó É porque o seu rosto Tem forma de coração Né? O rosto Põe aqui no rosto Assim na direção Do seu rosto No rosto Na direção Do seu rosto O Zé Coração Tudo que eu der Você põe na frente Do seu coração Aqui na frente Né? É porque o seu rosto Tem forma de coração E ele é um menino Mal humorado Mal humorado Aí, ó Por isso não tem Amigos Quem é mal humorado Você gosta de ficar Ficar perto Aquela pessoa Ai, vai chover Ai, o céu está escuro Ai Só reclama Mal humorado Ninguém gosta de ficar perto De quem é mal humorado Ele tem Ele tem Por ele ter Se mal humorado Ele tem os olhos Triste Triste Aí Vamos interagir aí Os olhos Triste Ele tem os olhos Tristes Né? Seus olhos Só vê defeitos Nos colegas Nossa Ah, nada Ele vê com aquela coisa Na cabeça Nossa Ai, credo Que coisa esquisita Ai, a Mayara Também vê Com um negócio branco A irmã Exalte Que isso, né? Vê tudo Defeito Ele não acha nada bonito Ai, o amiguinho fala Olha o tênis que eu comprei Nossa Que tênis feio Né, irmãozada? Nossa A sandália que a irmã Ela está usando É furada É um furo na ponta E é assim Que é usar o coração Não é, Eduardo? É Mas ele sabe Que está parecendo Zero coração Né? Vamos trocar? Vamos Ele não acha bonito Nada Para ele O mundo e a vida São horríveis Ó Que vida cruel Ó Que dia feio Vai para a escola Ai, para a escola de novo Vai para a escola Não presta atenção Na professora É Fica olhando Fica no mundo da lua Usar coração Ele não alegra Assim com nada Aquela pessoa mal morada Sabe? Você fala assim Para ele O bonitinho já ganhou Ai, o bonitinho já ganhou Qualquer coisa É motivo de choro Só vive chorando Só vive chorando Aquela pessoa que Só vive chorando Fala chorando Já viu? Aquela pessoa que Fala chorando Não é uma anania Não Uma anania Chora de poder Né? Chora de poder Uma anania Chora de poder Chorar de poder É diferente Mas chorar de tristeza Não E outra Os seus Ouvidos É o ouvido É O ouvido Do velho coração Também é triste Né? Vamos lá Eles Eles só podem Ouvir Ó Põe em pé Ouvido Assim Assim A orelha Ouvido Aqui ó Aqui ó Ó Aqui ó Eles só gostam De ouvir O que não Presta Eles só gostam De ouvir piada Piadinha Indecente Zombaria Palavrões Funk Essas coisas Que não agradam O coração De quem? De Deus Ficando ouvindo Que não presta Ouvindo que não presta E Vamos lá Da sua boca Vira Assim Isso Da sua boca Só saem Palavrões Palavrões Não é Paralepípedo Não Parapinapiacada Não é Palavrão Nele Sabe aquela coisa Que não pode nem falar Que você sabe Que não fala Você sabe Que quando você Fala um palavrão Você está Desagradando a Deus Aí você Querer A gente Pensa dele Que é Você escândalo O que diz A boca Fala Que o coração Está Cheio Está cheio De amor Oh Oh Não é Mas se não tiver Cheio de amor Está cheio de que? De maldade De ódio Palavrões Tristeza Fofoca Vai me ajudando Ainda Ele fala mal De todos Põe Defeito Nos colegas Aquilo que eu falei Nossa O óculos Da Sara É grandão Nossa O óculos Da Jopané Rosa Põe defeito Em tudo Só que ele não Olha para quem? Para ele Mesmo Para ele Mesmo Né? Olha Ele é mal criado O que é mal criado? Fazer malcriação Isso Não Mal criado também É aquela criança Que fala assim O pai fala Filho Pega o seu chinelo Põe ali Ah Mas no seu É Aí você pega o chinelo Dá umas três chineladinhas Fica santo Chinelo santo É E olha Ele responde Com desrespeito Aos professores Ele responde mal Para o professor Para a mãe Para a vizinha Para a tia Na escola Para a tia Na igreja A irmã A irmã Ela fala Não é momento Para beber água Nossa Nossa A irmã Ela é chata A irmã Ela já nem ouve Viu A irmã Ela nem ouve É Nosso pastor É chato As autoridades Criança Toda autoridade Toda autoridade Ela é Feita por Deus Polícia Respeita a policial Não por Ficar com medo De ir preso Porque eles são autoridade Lá na escola de vocês Quando passa ronda Passa ronda Aí passa No céu Passa ronda Eu vejo lá GCM Mas é policial Então tem que respeitar Não precisa lá Fazer assim Para ele Seja educado Fala assim Bom dia Boa tarde Boa noite Né Autoridade também A irmã Isaura Que está aqui A irmã Nisse Que está aqui O porteiro Lá Que está lá Na igreja Na frente Lá O irmão Sabe Às vezes o irmão Fica triste Ele passa Ele fica lá Na portaria Na porta da igreja Aí vem aquela Cambada De juniões Entra na igreja Aparecendo uma Cambada De Né De que Confessar De que Boiada De boiada Aí está Dindo o irmão de Ovo Vou usar o irmão de Ovo O irmão de Ovo está lá A bênção Começa lá na porta A bênção Começa lá na porta Aí você passa Pelo irmão de Ovo Fala assim Irmão de Ovo Aparece o Senhor Aí o irmão de Ovo Vai responder Aparece o Senhor Jesus disse A minha paz Não dolar Não dolar Como o mundo dá Então quando você Recebe a paz O que que é paz Paz É pauta De atribulação É tranquilidade Quando você Recebe a paz Você pega essa paz E leva pra sua casa Chega lá Com a mãe E fala Nossa Nossa Como a Erika Está diferente Está até com brilho Nos olhos Nossa Como a Júlia Está diferente Está meu P600 Nossa Como a Maiara Está feliz Hoje ela ficou feliz Ela está feliz A Giovana Nossa Meu Deus A Giovana Deus transformou Meus alas A Giovana A gente foi Faz um ano Que a gente está ouvindo A voz da Giovana Porque antes A Giovana Não falava Eu falava assim Pai do Senhor Giovana O gato tinha comida A língua dela Mas graças a Deus O gato morreu Entre ele A língua dele Né Vamos lá Ele não respeita Ninguém Quem O Zé O Zé Coração E aí Tic tac Tic tac Tic tac Lembra o que? Lembra o que? Relógio Relógio Aí eu vou falar Que relógio Relógio Ele não tem tempo Para ajudar Ninguém A mãe Fala assim Filho Você já fez isso? Ah mãe Não deu tempo Mas vai ficar O vídeo verde Nossa Quanto tempo Eita Deus Vai ficar falando Na porta Com a menina Tem tempo Sai da escola Do lugar De ir para casa Fica conversando Com a menina Às vezes a mãe Está precisando lá De uma ajuda Calma aí Eduardo Você vai Chegar A sua vez Fica aí Em espírito É Para você Não se contaminar Com o Zé Coração Viu? E aí Ele não tem tempo Para ajudar Os outros Além disso Ele também Só chega Atrasado Na Aula Na escola Na igreja Aí a mãe Aí a mãe Aí a mãe Ai irmãos O ensaio É nove e vinte Aí o irmão Chega Nove e quarenta e cinco O Zé Coração Não tem compromisso Com o horário O Zé Coração Não tem compromisso Com as coisas de Deus Sai correndo Disparadamente Esquece o que? A Bíblia A Bíblia Não pode Não pode Ir para a igreja Esquecer a Bíblia Primeira coisa De você Ir para a igreja É lembrar Que você vai oferecer Um sacrifício a Deus E sacrifício Tem as suas ferramentas Uma delas É a Bíblia A Bíblia Ela é a armadura Do crente Do crente Você não pode Já Desde essa idade Você não pode Se envergonhar De andar Com a Bíblia Debaixo do braço Não importa O tamanho Que ela seja Eu vou trazer Uma Bíblia Aqui que eu tenho Que eu acho Que a gente já tem Se a minha esposa Me joga fora Ela é grande Enorme Mas eu não ando Com ela Porque é da católica Eu peguei ela Para a minha Estudar Na época Que eu fazia faculdade Mas eu guardei Porque quem me deu Ela era A pessoa era católica Ela tinha Ela se converteu Ela me deu E eu um dia Chegando na casa dela Eu achei bonito Ela falou Pode ficar para você E serviu para mim Porque lá tem Os livros apócrifos Vocês não sabem ainda Que é o livro apócrifos Livros apócrifos São livros Que não tem Na Bíblia Do cristão Na Bíblia Do crente De nós Negócio Mas no livro Dos católicos Tem Vamos lá Então Agora nós vamos falar Do que? Dos pés Do Zé Coração Dos pés Não é que os pés Deve ter churé Não Não é que os pés Deve ter runheira Que o meu também tem Tem Como é o nome Daquele negócio? Frieira Frieira É Que gosta Que gosta Terrível, né? Prazer Que gosta Mas Dos pés Seus pés Como todo O seu corpo Também é triste Nossa Pé triste? Sim Pé triste Vamos descobrir Por que? Eles vão Eles vão A lugares Que não agradam A Deus Levanta a mão Um cara Que não agrada A Deus Fluxo Eita Deus Que mais? Balada Balada Que mais? Forró Forró Samba Pante Carnaval 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 Halloween Festa Junina Festa Lá Dos Juninas Junina Eita Deus Que velho Vamos lá Eles vão Lugares Que não Agradam A Deus Eles Costumam Ser Usados Para Fazer Os Colegas Tropeçarem E para Praticarem Coisas Más Por Exemplo Por Exemplo Você Está Jogando Bola E Você Vai Jogar Bola Com Maldade E Dá Um Chute No Seu Coleguinha É Ou Fazer Assim Para Amiguinho Carnaval Já vi Muito Disso Principalmente Na Escola Olha Gente Eu Já fui Criança Olha Eu Já fui Adolescente E Eu Vou Contar Uma História Para Vocês Que É Verídica É Verídica Senta Clavê História Na Escola Tinha Um Menininho Assim Do Tamanho Do Do Maio O que Que é Maio O nome Dele Eu Lembro Até Hoje Mas Muito 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 Os Anos E Ele Usava Óculos E Ele Estava Na Minha classe E Os Meninos Naquela Época Já Tinha Rui Mas Tinha Nesse Menino Então Põe os Pé Para Ele Cair Na Hora Do Recreio Olha Vigia Na Hora Do Recreio Que Na Hora Do Recreio Que Jeová Trabalha Sabia Fica De Olho Aquela Vodinha Das Meninas Que Fica Falando Mal De Uma Da Outra Os Meninos Paquerando Que Não Tem Dado Para Paquerar As Meninas Se As Meninas Se Vai Para Escola Se Boneca Tudo Parece Que Está Indo Com Do Esquilho Chega Lá Na Igreja E Fica Assim No Recreio Fica Assim Se Mostrando Põe Se A mostra Como Se Fosse Uma Loja E Os Meninos Ficam Tudo Pense Os Meninos Do Mundo Só Pensa Porcaria Com Vocês E As Meninas Do Mundo Só Pensa Porcaria Com Meninos Só Besteira Só Bagunça E Aí O que Acontece Faz O amigo Tropeçar Cair Se Machucar Esse É o Pé Do Zé Coração Triste E Agora Vamos Mostrar O que A A Mão Agora O que Espera A Mão Faz Assim Com A Mão Quem Tem Duas Levanta Duas Eita Essas Mãos Se Deus Visse As Suas Mãos A Mão Dele Também Só Sai Tristeza Como Que Sai Tristeza Se Se As Suas Se Se Zé Usa Para Roubar Roubar Irmão Roubar Frutar É a mesma Coisa Presta Atenção Na lei Roubar A pessoa Foi Presa Em roubo Presta Atenção Roubar Roubar É quando Você Vai lá Eu pego Um Revolve E encosto Aqui Passa Essa pica Aí Vai logo Isso É roubo Agora Voltar É por exemplo Põe a bíblia Aqui Eu sei que é a bíblia dele Eu vou lá Ele não viu Você viu Não Mas você não viu Viu Não viu É isso Se chama Porto É 155 157 Na lei Mas De qualquer forma Você vai Preso Na lei de Cristo Na lei de Deus Pecado 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 Não tem um 155 Nem um 157 É tudo igual Aí você vê lá Uma Lá Você chegou Na classe Isso aconteceu Comigo também Você chega Agora não tem mais Na nossa época Tinha né Mandra Aquelas carteiras Que embaixo tinha Um negocinho Assim Tinha né Tinha né Tinha uma carteira Que levantava E as pessoas Punham as coisas ali E as pessoas Esqueciam Naquela época Esqueciam o que? Estojo Lápis Caderno Livro Mas hoje Esquecem tudo Mas hoje esquecem tudo As meninas Vão para a escola Aparecendo Carregando um Celular Aí chega chorando Em casa Mãe Roubaram o meu celular É pegar E se você achar Você tem que devolver Devolva para a professora Ou na secretaria Tudo o que você achar Na escola Ah mas eu achei uma nota De 50 reais De 50 reais Não vai entregar Porque provavelmente a pessoa Vai entregar Não vai Devolver para a pessoa Então Mas se você tiver Que aquela nota E aí aparece lá Uma pessoa desesperada Ai meu Deus Ai meu Deus Eu perdi o dinheiro Que eu ia comprar Remédio Comprar Um frango Eu ia comprar Aí você sabe Que aqueles 50 reais É daquela pessoa E você diz Fala Ainda fala Glória Glória Aleluia Glória Aí Vem montar Testemunho Na igreja Bastou passando Diz Mãe Eu achei 50 reais Ontem Que bonito As mãos Usadas Para roubar As coisas Dos colegas Como Simples Uma coisa Que A pessoa Não pode Até não Estar vendo A diretora Isso aí Dentro de casa Também Tudo que você For pegar Para sua mãe Peça Peça Lápis O que é Um lápis O que está custando No máximo Dois reais Dois reais Quatro reais Dinheiro Dinheiro fácil Você vê Um real Lá em cima Da cômoda Da coisa lá E você está Com vontade De comer Um doce Aí você Vai lá E pega E come O doce Mas não é Para você pegar É para você Per Mãe Posso pegar Um real Eu estou Com vontade De comer O doce Você vai Comer O doce Você vai Ser abençoada Eu tenho Certeza Que a sua mãe Não vai Te negar Eu vou Contar Eu vou contar Uma história Que é verdade Senta que lá Vem a história Vou contar Lá na minha casa Olha Isso não é Maldade Isso é justiça O que eu vou Contar é justiça A gente comprava Leite condensado E punha Na geladeira E E tinha um ratinho Na minha casa Ele conseguia Abrir a geladeira E pegava Leite condensado E tomava Leite condensado Na lata Eita Nem papou Nem papou Não vai fazer Isso que eu fiz Pelo amor de Deus Eu fiz porque Naquela época Eu achei Uma injustiça E tomava E colocava De volta Na geladeira Tomava E quando eu ia ver Cadê o leite condensado Aqui O ratinho Foi o meu Aí O que aconteceu Isso aí Foi ir Foi ir Foi ir E naquela época Minha esposa Trabalhava na Na farmácia Falei Janira Nós vamos pegar Aquele rato Vamos pegar o rato Aí falei Taca lá Um melhor Melhor Lachante Eita Aí comprou Uma lata Eu deixei ela Me aberta E peguei Algumas gotinhas Falei Só eu E a minha esposa Sabia E tinha um montão De gente em casa Um montão De criança Adolescente Mas era um só Que fazia Isso Eu acho Que era um só Mas pegamos um rato Só E depois Nós não pegamos Mais nenhum rato E aí Eu fui trabalhar Minha esposa Minha esposa Estava em casa Na página Trabalhava tarde É Ela trabalhava tarde E meu filho Um dos filhos Não vou falar o nome do santo Depois de vocês Eu descobri E esse meu filho Foi lá na geladeira Ele acabou lavando roupa Ele foi lá e Clu 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 Adivinha o que aconteceu com ele Chegou em casa Era todo Cagado Então Olha Cuidado Cuidado É Cuidado Gente E depois eu fiquei com dó dele Tadinho Tadinho Vamos lá Soquidão Soquidão Falei Nunca mais você vai fazer isso Graças a Deus Nunca mais ele fez Os ratos Os ratos sumiram Ricardo Foi arrebatado Quem é Não vou falar Olha Vamos lá Vamos lá Fique em pé Embora já tenha sido expulso de várias aulas Olha Expulso de várias aulas E já E já tenha frequentado muitas escolas Zé Coração não se corrigiu Ele não se corrigia Sabe aquela pessoa teimosa Teimosa A pessoa teimosa Levanta Teimosa Para Maribor Um dia apareceu na escola Um menino chamado Beto Oi Beto Tudo bem Beto? Tudo bem Beto? Tudo bem Edu? Aqui é Beto Está acontecendo a história Beto Apareceu um menino chamado Eduardo Eduardo é um menino feliz Mas é um feliz Dá um sorriso Ao contrário Olha Ao contrário Do Zé Coração Gostava de fazer amizade É Ele gostava de fazer amizade Para ser muito simpático Beto Eduardo logo conquistou a amizade do Zé Vai lá agora Você fica ali Me dá essa folha aí Conversa aí com o Zé Tudo bem? Fazer uma amizade aí? Não? Vamos lá? Olha a tua E aí? Conversa com ele aí Do tempo aí Era muito simpático Logo conquistou a amizade Conquistou a amizade E num instante Eduardo já estava falando De Jesus E do amor De Deus Para o Zé Ele demonstrou um versículo Na vida Que dizia Vem aí João 3,16 Ele vai ler para vocês Quem não sabe Vai ouvir agora É? Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus sofreu indigente Para todo aquele Que ele crê Na pereça Mas tem ele de terra Vocês ouviram? Sim Porque Deus amou Ele dizendo assim Vai Faz uma mímica aí Porque Deus amou O mundo de tal maneira Que deu seu filho Unigênio Para que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Eterna Aí Zé Aí o Eduardo Mostrou ao Zé O coração Que o amor de Deus Por ele E por toda a humanidade Havia sido tão grande Que ele Enviou seu único filho Jesus Cristo Para morrer numa cruz Pelos nossos pecados Os nossos erros E naquele E aquele que crê No sacrifício de Jesus Não apenas Terá a vida eterna Mas terá também Uma vida Com objetivo E uma vida feliz A vida eterna Ela Quando nós aceitamos Jesus A nossa vida Passa a ser feliz O que O Zé Coração Antes ele era Mal criado Tudo Mais alguma coisa Mal humorado Mal humorado Zé Coração Sentiu o amor de Deus Por ele E reconheceu As coisas raras Primeira coisa A gente tem que Re Feitar Reconhe Reconhecer Reconhecer Os nossos erros Não adianta Só a irmã Isaura Falar 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 O pastor Falar 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 E vocês saírem daqui E fazerem tudo errado Lá fora Não foi irmã? Foi tudo errado É a mesma coisa Que você pegar Estou terminando Pegar um porquinho Dar um banho nele Quem conhece o porquinho O que o porquinho vai fazer Quando você soltar ele? Se sujar todo A lama Né? E aí? E Jesus ouviu o pedido de Zé Transformando a sua vida Agora ele é um menino feliz O Zé aceitou Jesus Agora Zé é um menino feliz Aê Zé Vem cá Zé Aê Glória a Deus O Zé agora é um menino feliz Muito feliz Aí Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Agora até o relógio na vida biológica De decoração É feliz Feliz Agora o Zé coração tem tempo para ajudar os outros Ajudar a mãe em casa Ô Glória Lavar a bolsa Passar o pano no chão Sem reclamar Glória a Deus Quem é transformado não reclama Ô Maridoada Ô Júlia Vai comprar pano Viu irmã Iguinha Giovana Vai comprar pano Viu Giovana Lohane Lorena Passa um banhinho aqui no chão para a mãe João Cuida da tua irmã João Além disso ele passou a chegar cedo no escudo Cedo na escola Acordava já Ô pai Mãe cadê minha mochila Mãe Não acordava mais atrasado Acordava até antes da mãe chamar E agora O que é mais feliz também Os olhos Os olhos É Os seus olhos agora Enxergam o mundo lindo que Deus criou Zé agora sabe Sabe ver as qualidades dos outros Ele vê tudo Bonito Nossa que verde lindo Olha os passarinhos Que passarinho bonito Mãe como a senhora está bonita hoje Fala para sua mãe Mãe Pai Abraçar sua mãe Beijar sua mãe Ele também gosta de Ouvir Agora agora Ele gosta de ouvir Não é mais pancadão Louvores Irmão Quando você está ouvindo Hoje É fácil enganar Né irmã Coloca lá o forno de ouvido Fica ouvindo aquelas músicas Que não presta A mãe nem sabe A mãe não está ouvindo A não ser que a mãe Chega lá e fica assim Mas a mãe geralmente não faz isso Mas Sabe quem sabe Deus Vocês estão chegando Onde eu quero Deus Deus sabe Aí você está lá No pancão lá Fiquei quebrando Quase Se não tiver ninguém Ele fica até Balançando escrevendo É Mas é pecado É pecado Gente Ou você se converte Ou O diabo Vai aceitar as contas Com quem? Com o diabo Vai O inferno A gente não está brincando De ir para o céu A gente quer ir para o céu A gente está na igreja Para amadurecer E não brincar Ele Também gosta Agora De ouvir coisas boas Seus ouvidos Estão sempre alegres Vamos lá Estamos terminando Agora os pezinhos deles Os seus pezinhos agora Passaram a andar Em lugares que agradam a Deus Eles também São alegres Por que o pez? Agora ele tem prazer De estar na casa de Deus Se alguma amiguinha convidar Ai Vamos ali Não vá Repreende em nome de Jesus Os seus pezinhos agora Têm que andar Nos caminhos do Senhor Nos caminhos do Senhor Agora vem o que? A mão Para quase terminarmos A mão Suas mãos agora vivem Dispostas a ajudar Na igreja Em casa Na escola Olha, na época que eu estudava Agora não sei mais como funciona As escolas Faz tempo que eu não vou Mas deve ser a mesma coisa Eu gostava Eu gostava Quando a professora Me chamava Sabe pra fazer o que? Apagar a luz Pegar o papel O cestinho de lixo No fim da aula Eu pegava Eu pegava E lá naquela época Ei Naquela época não tinha Saquinho de lixo não Era cesto de lixo Aí que você pegava Você pegava o cesto de lixo De dentro da sala E levava lá embaixo Onde tinha um cestão Aí você jogava lá Quando passou a boca Dele hoje Só sai louvor Só sai louvor Já não sai mais piadinha Já não sai mais palavrão E a gente não pode Não só falar Como pensar também Deus conhece até o seu pensamento Eu sei o que você está pensando agora Sara Sara Eu sei o que você está pensando agora Deus está falando Não é eu Rogério Eu sei o que você está pensando agora Você está pensando Deus está olhando o seu pensamento Se você tem pensamento mal Você vai colher coisas más Coisas más Hoje todos nós A transformação Que Jesus fez na vida do Zé Seus colegas Professores Tornaram seus amigos E Zé passou agora Agora uma vida Repreta De sentido Uma vida cheia de razão E feliz Antes ele não tinha felicidade E não tinha razão De viver E para nós terminarmos Para nós terminarmos Olha Ele era triste Agora ele é feliz E aqui a palavra diz assim Em Salmos 37 e 5 Alguém abre e lê para mim Salmos 37 Versículo 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele tudo fará Tudo junto Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele tudo fará Entregar o teu caminho ao Senhor É entregar o teu coração ao Senhor É não ficar no meu Deus Não ficar em cima do muro Eu ouvi uma palavra Olha Eu ouvi uma palavra Eu ouvi uma palavra esse dia Que é verdade Irmão Quem está em cima do muro Quem está em cima do muro Já está no inferno E é verdade Quem está em cima do muro Não tomou a decisão ainda Está no inferno Porque quem está Quem Quem faz a escolha certa Já está com Deus Agora quem está em cima do muro Quem está em cima do muro Já está no inferno Porque o coração está cheio de dúvida Ele está fazendo mais a coisa do mal Do que a coisa do bem Então nós não precisamos ter Essa dúvida No coração E hoje E hoje nessa manhã Deus está falando para mim e para você Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Você Juniores Crianças Precisa Muito obrigado Pode tornar Muito obrigado Aplausos ao Senhor Jesus Não é porque vocês são juniores Crianças Que vocês não precisam aceitar Jesus Se você não aceitar Jesus E o caminhão atropelar vocês aí fora E vocês morrerem Alivinha para onde vocês vão No inferno A gente não está aqui para brincar E ficar em cima do muro Quem está em cima do muro Já está no inferno Então saia do inferno E venha para Jesus Amém? Irmãs Muito obrigado Que Deus abençoe Esta rica oportunidade Nesta noite Tchau 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 Tchau